A Top Plast está aqui na Naturaltech 2023, mostrando pra vocês um pouquinho da feira e mostrando algumas indústrias de plástico que estão aqui, mas algo que eu quero já chamar a atenção logo de cara pra você é que, mesmo sendo uma feira natural e as pessoas batem tanto no plástico, né? Mas olha as embalagens. Olha as embalagens de suplementos, de suplementos de remédios, de produtos por onde eu ando aqui nessa feira. Tenho plástico em embalagens, em sacolas, protegendo alimentos, protegendo pra que aquele alimento saia e chegue no ponto totalmente preservado no ponto de vendas. Então a gente tá mostrando um pouquinho da Naturaltech e vamos dar um giro pela Naturaltech pra mostrar as empresas de plástico que estão presentes aqui. Olha quem que a gente achou aqui na Naturaltech, da terrinha, tá vendo? E olha como a embalagem plástica é presente no nosso dia a dia. Então o alho em pasta, alho granulado pra você usar, toda essa linha de alhos, toda essa linha de pimentas aqui, né? Além das embalagens, vem ver aqui, mais embalagens plásticas que eles têm aqui. Olha quanta embalagem legal, tá vendo? Essa linha aqui, inclusive, essa tapioca aqui é uma delícia. Além do que, a gente tá falando aqui de um polipropileno. Eu tô aqui na Naturaltech mostrando pra vocês as fábricas de plástico que estão aqui. Eu tô aqui com o Diogo, tudo bem, Diogo? Prazer. Implavel e Pet Impact, é isso? Isso. Vocês trabalham praticamente com pet, com PP e linha de PE. Exatamente. Fala um pouquinho dessa empresa pra gente. Bem, a empresa, a Implavel é um grupo de empresas, compõe três empresas. A Implavel que trabalha com PP e PE em suas respectivas tampas, com potes, frascos e frasadas. Injetados. Injetados e soprados, né? Também temos a Pet Impact, que também trabalha com toda a parte de pet e as receptivas tampas. E temos a Embale, que é uma empresa de bisnagas tubos, muito voltada pra linha cosmética. Que legal. Então a gente tem 40 anos de história no mercado. Iniciamos a nossa história em 82. Muito voltado pra linha apícola, que é um segmento que nós atuamos até hoje ainda, inclusive. E aí de lá a gente foi aperfeiçoando cada vez mais. Então hoje a gente trabalha com cinco linhas, né? Trabalhamos com os cosméticos, alimentício, pet veterinário, químico e farmacêutico em todo o país. Ah, que legal. E a linha de vocês também é uma linha bem, bem ampla, bem bonita. Então, pra suplementos, aqui no caso pra condimentos, toda essa linha vocês fabricam. E eu vi ali que também cosméticos, toda essa linha de cosméticos também, gente. Isso. Trabalhamos com alguns clientes, né? Nível nacional, por exemplo, o Boticário é um cliente nosso. Que legal. A Ginomoto é um cliente nosso também. Então a gente tem vários clientes de vários segmentos. Isso aí. A fábrica é? Joinville, Santa Catarina. Maravilha. Norte do estado. Deixa pro pessoal que vai estar assistindo os contatos, como é que faz pra entrar em contato com você. Site, LinkedIn, Instagram. Isso. Nós temos algumas redes sociais, como LinkedIn, Instagram e Facebook. E também temos o nosso site pra poder entrar lá. Legal. Obrigado. Fica à vontade. Parabéns pelo stand, parabéns pela feira. Eu que agradeço pela visita. Sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado. A gente continua mostrando um pouquinho da Naturaltech aqui pra vocês. Obrigado. 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 Outro estande que chamou bastante atenção nossa, por ser bem colorido e uma coisa bem diferente, olha que legal isso aqui, são suplementos alimentares líquidos, está vendo? Esse aqui no caso de frutas vermelhas e lógico, lógico, numa embalagem de pet, mas olha que legal, toda a linha deles de suplementos. É a Talk Class, mostrando um pouco para vocês aqui da Naturaltech 2023. A Henry Plast também está aqui na Naturaltech 2023, olha a linha deles que legal, eles injetam as tampas praticamente todas em PP ou PE, mas olha, toda essa linha de suplementos, está vendo? Esses potes para colocar suplementos, para colocar remédios, para colocar vitaminas, tudo isso que vocês estão vendo é pet, e o pet é reciclável, uma empresa que está aqui no interior de São Paulo, olha aquela outra coluna de materiais ali também, fácil pigmentação, é um material muito versátil, e o pet, lógico, que é reciclável, é muito do pet que você está vendo aqui, inclusive é pet virgem de grau alimentício, mas também a linha reciclável, a linha reciclável está entrando com grau alimentício de PCR, e a gente está mostrando um pouquinho mais da Naturaltech aqui 2023 para vocês. A gente continua aqui na Naturaltech mostrando para vocês as empresas de plásticos que estão aqui, e eu estou aqui na PacPet, fica aqui em São Paulo essa empresa, olha a linha de produtos dele, vou pedir para aproximar um pouco, olha o pet como é transparente, é fácil ser manuseado, ela tem os lacres de segurança, então ele tem todas essas linhas de pet, essas novas embalagens, o pet tomou conta na verdade dessas embalagens, porque ele tem um brilho, ele é muito transparente, ele tem um brilho, então suplementos, remédios, aditivos, olha toda a linha deles aqui de pet, o pet é fácil ser reciclável também, tem um mercado de reciclagem gigante, eles fabricam também garrafões soprados, peças um pouco maiores, vou mostrar um pouquinho lá para vocês. E a empresa é aqui em São Paulo, eu vou deixar o contato e o link deles aqui, entre em contato, a embalagem de pet é uma baita solução, e além de tudo ela é reciclável, então entre em contato com o time da PacPet. Olha que stand legal que a gente achou aqui, bem colorido, eles tem uma linha de sopas, olha que legal, todas essas embalagens são standard post, são embalagens de plástico, a maioria feita em polipropileno também, aqui eles tem umas encartonadas, e lógico, o plástico é transparente, é resistente, mostra o produto. A gente continua aqui fazendo matéria na Naturaltech, eu estou aqui com a TT, fundadora da Onda Eco, tudo bem TT, como é que você está? Tudo bem, super bem, obrigada. Primeiro parabéns, seu stand está lindo, né? Mas conta um pouquinho para a gente da Onda Eco. A gente está com muitas iniciativas sustentáveis, nós somos uma marca de limpeza consciente, produtos que não são agressivos para a nossa saúde e para a saúde do planeta. E quando a gente fala da saúde do planeta, obviamente o plástico está ali entre os grandes desafios do século. É verdade. Todas as nossas embalagens hoje na linha são de plástico reciclados. Da parte de PAD, a gente trabalha com embalagens de plásticos retirados e reciclados dos oceanos. Tudo que foi retirado, passou por processamento, PCR, e vocês fazem a embalagem de vocês. Exato, a gente tem um parceiro, chama Clean Plastique. Ah, Clean Plastique. Exato, eles que fazem essa coleta, tem toda a rastreabilidade na cadeia, processam o plástico e nós sopramos para essas embalagens. Já na nossa linha PET, que é o nosso super lançamento da feira, a gente trabalha com o PET reciclado. Shampoo e condicionador, né? Shampoo e condicionador. E é claro que o nosso stand não podia deixar de ter iniciativas recicladas. Esse aqui é um azulejo feito pelo nosso parceiro da Rato Roy. Foram mais de 170 quilos de plástico reciclados para a gente produzir esse material. Ficou super legal, fez toda a diferença. Aqui a nossa onda é uma onda do bem, é uma onda sustentável. Muito legal. E toda a linha de vocês, então vocês têm isso. Aqui no caso é para passar roupa, né? Mas eu vi que vocês têm, o que mais? Amaciante, shampoo, tem os frascos maiores. É, a gente trabalha com 1 litro, 500 ml e 300 ml. É uma linha de limpeza. No geral? No geral. A sua casa, a ideia é que você tenha um ambiente seguro dentro de casa. É lavar roupas, detergente. Que legal. É multiuso, que limpa todos os espaços, sem restrição de superfície, todos os produtos hipoalergênicos, todos a base de plantas, sem crueldade também, testes em animais. Que legal. E são super seguros para a nossa saúde. Eu acho que é muito importante quando a gente fala de saúde hoje numa feira como essa, a gente pensa no que a gente ingere na alimentação. Do que está tocando no dia a dia, né? No químico que geralmente tem nos produtos, né? Que você respira e você não sabe que aquilo está te intoxicando. Então é muito importante também essa visão holística da nossa saúde. Além da questão, né? Como a gente fala para o nosso público, a embalagem reciclada, ela é bonita, né? Ela tem uma cor um pouco diferenciada, mas o consumidor também hoje, ele já entende e isso agrega valor, não agrega? Eu sou suspeita, porque eu acho linda essa embalagem. É, a cor dela fica muito bacana também, né? Mas o consumidor hoje leva super em consideração, é um valor importantíssimo. Hoje, se a gente traz um produto sustentável numa embalagem que não é sustentável, a gente não vai conversar com o nosso público. As pessoas não vão comprar porque não faz sentido. É isso aí. A gente sempre fala aqui que se a gente quer um futuro sustentável, a gente precisa hoje do presente responsável. É isso aí. Parabéns, parabéns pela iniciativa, parabéns pela empresa. A gente espera que vocês prosperem muito. Obrigada, obrigada pela visita aqui no nosso stand. Valeu. A gente continua mostrando pra vocês a Naturaltech 2023. Os três andando pelos corredores. Eu achei aqui um stand lindo dar o Reciclo. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Camila é responsável pelo marketing da Rio Reciclo. Fala um pouquinho do Reciclo pra gente. É, o Reciclo é uma empresa de impacto socioambiental que junto com as empresas e a sociedade tá pra estimular a cadeia de reciclagem, transformar a cadeia de reciclagem. No nosso propósito, a gente fala muito de transformar a nossa relação com os resíduos pra que o futuro possa se transformar. Então a gente tá no mercado desde 2016. Hoje a gente conta com mais de 7 mil clientes. E os clientes que trabalham no Coel Reciclo usam um selinho, né? Que é esse rostinho aqui na finalidade. Que já ficou super famoso, né? Sim, então o objetivo desse selo é conscientizar a sociedade, né? E trazer essa transparência pro consumidor. A gente quer que os consumidores comecem a olhar pras embalagens e escolher embalagens que realmente são responsáveis com a reciclagem e investem em toda a cadeia. Que podem voltar pra gente realmente ter uma economia circular que funcione de verdade. Exatamente. Então a gente trabalha com a compensação ambiental, ou seja, a gente garante que a cada embalagem que a empresa coloca no mercado através da comercialização dos seus produtos, uma outra equivalente vai ser reciclada. Então não exatamente a embalagem da empresa, mas uma equivalente. Seria inviável a gente conseguir pegar no lixão e no aterro aquela embalagem. Por isso que a gente faz por equivalência de material. Ah, legal. Muito bom. Vamos mostrar ali agora do outro lado, que vocês estão com o stand bem bacana ali também. Ali o que é? Uma esteira de seleção? Como vocês fazem pros materiais? Ali é uma esteira de triagem. Então aqui a gente tem o nosso stand. E ali é uma esteira de triagem. Onde a gente trouxe a Cooper Capes, que é uma parceira nossa, é a maior cooperativa. É uma cooperativa. É uma cooperativa aqui em São Paulo. E eles são parceiros da Eurreciclo já faz bastante tempo. E a gente trouxe essa esteira exatamente pra mostrar pro consumidor como que é triar, né? Trazer essa vivência pra vida deles. E até pra eles aprenderem um pouco mais sobre os tipos de material. O que é reciclado e o que não é. Então a dinâmica aqui nessa esteira é, a gente tem uma esteira, né? Que a gente criou uma muito parecida. Que é uma miniatura do que realmente acontece em centro de reciclagem, né? Exatamente. Aqui tem uma lixeira de rejeito e ali do que é reciclado. E as pessoas vão colocando o que acha que é reciclado e o que acha que é rejeito. Aqui é o time da Cooper Capes, né? Isso. A Cooper Capes é uma cooperativa parceira da Eurreciclo há muitos anos já. E a gente tá aqui com eles lançando o Rede Transforma, que é esse loginho aqui. O Rede Transforma é um programa dentro da cooperativa. E é um programa de impacto 100% social, onde a gente tá aqui pra profissionalizar os catadores individuais. Então os catadores são... A gente tem tantos catadores no Brasil que realmente tem um papel tão importante, né? Exato. Pra limpeza das nossas cidades. São mais de um milhão de catadores espalhados em todo o Brasil. Verdade. E a gente sabe que 90% do material que vai pra reciclagem passa pela mão dos catadores. Então eles têm um papel mesmo fundamental. A gente fala muito sobre a invisibilidade deles. Ele é invisível à sociedade. As pessoas não respeitam, acham que estão atrapalhando o trânsito, têm medo. E aqui a gente tá pra formalizar essa cadeia. Que legal. Então dentro do Rede Transforma, a gente só recebe material vindo de catadores. Que bacana. É muito legal. E o plástico, no geral, é uma importante renda pra eles também, né? Sim. O plástico que eles coletam gera renda também pros catadores. Completamente. Então quando os catadores chegam no nosso galpão através do Rede Transforma, toda compra é paga diretamente pro catador. Por um preço justo de mercado. Não tem aqueles intermediários que pegam 20 centavos e vendem a 2 e cacetada, né? Exato. Não. Ele vai 100% pra um catador. Que legal. E dentro desse projeto, a gente tá reformando, né? Esse galpão. A gente precisa comprar caminhão, precisa comprar esteira. Então a gente tá em busca de empresas que queiram entrar nesse projeto junto com a gente. Legal. Então, inclusive, algumas empresas de plástico, né? Que tão buscando fontes, inclusive, de matéria-prima. Entra em contato com o time da Eurreciclo. Que de repente dá uma parceria boa aí, né? Sim, com certeza. É isso aí. Bacana. E a gente vai mostrar agora, a gente fazendo a separação. A gente vai mostrar um pouquinho da separação, como é que é feito. separar o rejeito do que pode ser reciclado, tá? A gente vai mostrar o que é reciclado. Reciclado, tá. P de alta, reciclado. Toda a linha de pets, ó. Só que a tampa é polipropileno também. P. Essas nuvinhas também. Pets com a tampinha de PP. Ih, isso aqui é BOPP, né? Papel, eu não gosto muito de papel, mas papel também é reciclado, gente. Olha que pote de pet lindo, né? Frasco muito bem. Frasco de PE. Pegando colinha. Pegando colinha. Papel. Papel. Papel é complicado. É, isso aqui também hoje já é reciclável. Também já é. É, isso aqui eu tenho dúvida. Isso aqui, isso é polipropileno, ó. É, pra delivery, né? PP também recicla fácil. Pet. Isso aqui é lata de alumínio, também recicla. E isso aqui é polipropileno, faço sua coisa aqui. Latinha. O Brasil bateu recorde, né? Ultimamente. A gente bateu 100% de reciclagem de alumínio, né? Exato. De jeito de bom. Pet também. E olha que pet lindo. Que muita gente tem em casa, né? Papel. Isso recicla, recicla. Olha, potinho de PP, gente. Pet. Eu sou meio contra a tetapark, viu? Mas eu vou pôr aqui pra tetapark e não recicla. Pronto. Vidro recicla. Pet recicla. É, isso aqui tá bem zoado. Vou pôr pra cá. Plástico, plástico. Essas embalagens de castanho, ó. B.O.P.P. Isso aqui é alumínio, né? Eu vou pôr esse alumínio pra cá. Não gostei dele. Essas embalagens, ó. B.O.P.P. Muita coisa em B.O.P.P. E eu não gosto de tetapark. É isso. A gente fez um pouquinho o teste da esteira pra mostrar pra vocês o dia a dia, né? De muitas linhas, de muitas linhas de reciclagem, de catadores. E passa por isso. Na verdade, muito pior que isso, né? Todos os dias. Com materiais até muito mais contaminados, né? É tipo uma amostra grave. Sim. É o dia a dia delas, né? Todas elas trabalham na cooperativa. E material bem limpo, material bem estruturado. Mas é a Talk Plus mostrando pra vocês a realidade de muitas empresas de reciclagem no nosso país. Tchau, 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 tchau.